Falar numa grande atriz, apresentadora também, minha madrinha, que se dedicou, gente, a vida inteira à cultura nesse país e não teve essa história de Lei Rouanet, não passou nem a 10 mil metros dela, mas nem que se quisesse conseguir, ia ser complicado. E é uma atriz que pouco se fala, mas aqui a gente lembra grandes pessoas e enquanto estão vivas a gente faz homenagem. Porque fazer homenagem depois que faça dessa com outro segmento também não soma adianta. E tivemos esses nossos dois queridos, Dona Mamba e Gabriel Perline, que foram fazer uma grande visita à maravilhosa atriz Etifliss. Vamos ver como foi? Foi lindo. Vamos lá. Vamos lá. Ela ficou famosa na televisão, no teatro. Ela apresentou também um programa de culinária nos anos 80. Ela foi uma das pioneiras culinaristas na televisão. Vamos ver se ela está em casa? Vamos ver. Oi, boa tarde. Tudo bom? Qual é o seu nome? Oi. Oi, seu Manuel. A Dona Mamba e Gabriel, você está aí? A gente pode entrar? Vamos lá, gente. Então vamos lá. Vamos lá. Essa daqui é a minha madrinha. No teatro foi ela que me deu o meu primeiro preco. Graças a Deus. Eti, tudo bem com você? Tudo bem. Fiquei esperando você trazer o livro. Tá aí. Tá aí. Eti Fraze, todo mundo conhece, mas nós vamos saber mais uns detalhezinhos da vida da Eti Fraze. Exato. Eti Fraze, você foi em adolescência, você foi para a Inglaterra, né? Foi quando terminei o ginásio. Quando terminei o ginásio aqui no Brasil, aí eu fui para a Inglaterra para terminar os estudos, né? E burilar o inglês, que a gente já falava, porque meu pai é filho de esconcês com argentina, né? Olha que mistura. Mistureira. Coisa boa, sai coisa boa. Minha mãe polonesa, meu marido era mineiro, meu filho paulista e eu, carioca. Gente, é uma mistura, né? É uma ONU. É uma ONU. É uma ONU. Estudando lá e foi lá que o grande amor, eu já gostava muito de teatro, mas o grande amor que foi lá na Inglaterra. A diretora do colégio, ela nunca tinha sido brasileira lá naquela época, imagina, em 56, né? Nossa, que eu, que me englede. É, que eu dou extrovertida do brasileiro. Pois é, então, nunca tinha sido brasileiro. Então, ela chamava a gente, quando tinha visita, Fétio, fala a tua língua que é tão bonita. Eu dizia, ai, que que essa vaca tá me enchendo? Outra vez. Até que um dia, ela veio com uma moça, né? E que falou pra mim, assim, é se despedir que apresentar a nova professora de francês. Eu falei, mais uma filha da não sei o quê. Encheu o saco. Ela vira, assim, em português de Portugal. Vivi 12 anos em Portugal. Através de uma aluna minha, que eu falava muito de teatro, né? Através dessa minha aluna, ela um dia me convidou pra ver uma peça chamada Vento Forte pra papagaio voar. Gostei demais da peça. Quando terminou, eu subi ao palco e fui cumprimentar o autor. Ele falou, olha, a Albertina, que era minha aluna, fala muito de você. Você fala muito de teatro, minha aula. Você quer fazer um teste? Quem que era esse diretor de teatro com quem você falou, Ati? José Celso Martínez, que eu conheço. Com ele que você fundou a oficina. Foi. E o Renato Borges. E o Renato Borges. Aí eu fui no dia seguinte e ganhei o papel, estreamos um mês depois, e aí eu ganhei o prêmio de melhor atriz. Gente! Que futebol. A peça chamava-se A Incubadeira. A Tônia Carreira, o Adolfo Tcheli e o Paulo Outran tinham uma companhia. Tônia Tcheli Outran. O Tcheli chegou no meu camarim e perguntou pra mim, o que você faz? Teatro Amador, que é teatro amador, né? Eu falei, eu sou professora. E quanto você ganha como professora? Eu falei, 26 mil cruzeiros. Aí o Tcheli vira-se pra mim e falou assim, você quer ganhar 13 e vir trabalhar comigo? A metade. A metade. A metade. E você? Aí eu falei, dá pra você esperar um pouquinho? Dá. Peguei o telefone e liguei, naquela época não tinha celular ainda. Era telefone. Falei, mamãe, se eu abandonar o magistério e for fazer teatro com a companhia Tônia Tcheli Tcheli Outran, que é o meu sonho, você continua me dar casa e comida? E qual que foi a resposta? Ela pensou e falou, você vai ser feliz? Falei, vou. Então vai adiante. Foi aí que eu acabei conhecendo o Chico e casei, em pouco tempo a gente se casou, fiquei casada 41 anos, foi o homem da minha vida, né? Bom, gente, então, além de excelente atriz de teatro, fazendo sucesso nas novelas da Tupi, sabia que a Eti foi uma das primeiras apresentadoras de programa de culinária da TV? Aí me chamaram e perguntaram, Eti, você cozinha? Eu falei, ó, trivial. Aí ele fala, não, 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 não precisa ter vizinha, que nós temos duas cozinheiras muito boas da firma, elas vão bolar as receitas e você vai estudar e não decidiu de fazer. E com o tempo apresentando o programa? Ah, claro. Oito anos. Oito anos. Além de fazer o trivial, você aprendeu a fazer bastante coisa, né, Eti? E depois de cinco minutos ela fica assim. Com a espátula nós vamos limpar aqui em volta. Já limpei. E no cinema, o que você mais gostou de fazer? Ah, Durvaldiscos. É. Ana, no Laerte, ela pegou eu e o Ari França e ensaiou o filme como se fosse teatro. Aqui na sala nós ensaiamos. Por isso que o filme saiu tão bom. Por que queriam comprar? Queria ceder. Mas o nome da loja é Durvaldiscos. E daí, mãe? Tem gente que quer. E qual foi o papel mais marcante da sua vida, Eti? Pode ser tanto do teatro, do cinema, da televisão? Ah, foi Pequenos Burgueses. Ah, eu ia falar isso, né? Foi Pequenos Burgueses. Porque eu fiz Pequenos Burgueses em 63. Tá. Depois, em 78, o Renato Borgue... Porque quem dirigiu a primeira vez fez o Zé Celso. Certo. O Renato Borgue dirigiu baseado na direção do Zé Celso. Legal. Em 78. E em 90, foi dirigida pelo Jorge Tacla, também Pequenos Burgueses. Eu comecei, tá engraçado, eu comecei como a mãe do Renato Borgue em 1973. 63. E acabei como mulher dele. Olha só. Ele envelheceu, eu não. Olha. Obrigado por receber a gente na sua casa. Obrigada a você. Foi um prazer bater esse papo e conhecer um pouquinho mais da sua história e apresentar para o nosso público em casa, né? Obrigada a você. Obrigado. Minha madrinha. Oi, Kátia. Esse é um beijo especial para você. Te adoro. Gostante sobrevizinha no final. Adorei a sobrevizinha. E eu comentava aqui com o Gabriel Perlini, gente, o quanto que a Etch Fraser... Vai fazer 85 anos. Tá maravilhosa. Tá lúcida. Se locomove perfeitamente. E o quanto que é triste a gente ver que uma atriz talentosa como essa... E quer trabalhar, ela quer trabalhar. E quer trabalhar e que pode trazer muita alegria para a gente, que é fã, porque tá fora da televisão. Exato. Ela fala assim, ela comentou até que não tá na edição, falou assim, eu sei que eu tenho umas limitações, que eu não sou mais não. Mas quem não tem limitação? Mas, poxa... Exato. Não é? Mas, gente... E essa mulher... É muito cruel isso. Essa mulher, o que ela fez pelo teatro... Então... Você acredita que quando o teatro estava em crise, ela bolou um broxinho, que eram duas máscaras, duas máscaras do teatro, e ela vendia na noite. Ela ia nos restaurantes que estavam os artistas... Pra vender. Pra vender em qualquer lugar que ela ia, e ela vendia pra arrecadar fundo, pra poder salvar o teatro Arena, pra poder salvar o teatro Oficina. Na verdade, gente, muitos dos teatros que estão abertos estão justamente pela dedicação de pessoas como a Ed Freitas, que são artistas de verdade. É, esse teatro Oficina que ela fundou junto com o Zé Celso, é uma das companhias de teatro mais populares, mais famosas e mais importantes do teatro de São Paulo, ainda hoje. Olha o Fábio Júnior como era. Era, garotinho de tudo. E os programas dela de culinária, que eu amava. Sim, ótimo, ótimo. E é legal que na casa dela, ela guarda todas as coisas com muito carinho. Tem uns livros, uns recortes das matérias, a coluna dela que ela tinha na revista Amiga. Ó, foi um passeio cultural, foi uma honra, Etty, você receber a gente na sua casa. Muito obrigado. E a gente sabe que a Etty tá assistindo, a gente ligou pra ela antes do programa. Então, Etty, um beijo de todo mundo aqui do Mulheres, e obrigadão por ter recebido a gente. De abeço, bem que você podia vir aqui visitar a gente, pôr uma cadeira lá e ficar junto. Pois é, ficar fofocando, né? Ah, então, ao invés de você ver da sua sala, ver daqui, né? Vamos combinar. Um beijo. Um beijo.